Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de um tema que a gente não traz aqui no canal já há muito tempo. Eu já nem lembro qual foi a última vez que a gente falou sobre isso aqui, pelo menos em um vídeo dedicado, né, em lives. A gente fala até com uma certa frequência, mas é sobre investimento e perder tempo com besteiras, principalmente besteiras que tem aí na internet. Eu tive essa ideia por conta de várias coisas que eu tenho visto na internet ultimamente, também vários comentários e vídeos que a galera posta no Discord falando sobre pessoas. E o vídeo de hoje é para tentar fazer com que vocês tentem dar pelo menos o primeiro passo em relação a investir a grana de vocês, porque tem muita gente aqui no canal que mesmo vendo eu falar sobre isso, né, mesmo vendo vídeos antigos, ainda não fazem, né. E quando você não investe seu dinheiro e está perdendo tempo com besteira, você está perdendo duas vezes. Mas antes disso, galera, camisas da Insider, insiderstore.com.br, cuponzão BALTAR15, para você ter 15% de desconto durante todo esse mês de março. Camisas que são bonitas, se moldam no seu corpo, não suam, não amarrotam para todos os tamanhos, homens e mulheres. E não deixa de usar o nosso cuponzão que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Link vai estar aí na descrição. Então, pessoal, nesses últimos dias aí, talvez até nesse último mês ou alguns meses, a gente tem feito bastante react de tretas, né, que estão rolando na internet. Eu estou aqui jogando meu joguinho, meu live, estou aqui jogando meu Final Fantasy, que por sinal, está ainda mais incrível e ainda mais bem feito, né, do que eu imaginei que tivesse, que eu fiz aquele vídeo lá com 20 horas de jogo e eu já vi muito mais coisa que me fez assim, cara, os caras realmente deram bastante atenção aqui para o jogo. Então, só para enfatizar aqui que vale o seu dinheiro se você gosta de jogos no estilo, se você gosta de RPG e principalmente se você gosta da franquia. Pode gastar seu dinheiro lá que vai ser muito bem gasto. E, às vezes, eu estou aqui jogando, né, que é o que eu mais tento fazer, mas as pessoas não querem mais assistir tanto gameplay e a galera fica lá no chat, Baltar, esse jogo é horrível, Baltar, não sei como é que você aguenta esse jogo, esse boneco flutuando, esses bonecos japoneses, esses números pulando na tela, tudo que tu reclama nos jogos tem aí nesse jogo. Se fosse do X, você não ia jogar. Ah, cara, é só eu olhar para o chat que a galera está reclamando e, é claro, pedindo reactions, né, que agora é, agora não, já há bastante tempo, é a moda do momento, né, de Nando Moura vs. Chief, Gordonoid vs. Porradeiro, Termino do Castanhari, Fluffs vs. Cellbit, e a gente sempre faz, né, porque, embora eu sempre entre aqui para dar a minha opinião, a gente está ali na live zoando e tal, eu não sei se as pessoas assistem pela zoeira ou se as pessoas querem ficar realmente por dentro, a par desses assuntos que não vão agregar absolutamente nada na vida de ninguém. Eu faço aqui durante alguns minutinhos, é o meu trabalho, eu ganho dinheiro para isso, a galera me pede, talvez pelo entretenimento, não sei, mas quando eu coloco esse vídeo no canal, eu realmente vejo muita gente se questionando, por que que o Baltar faz isso? Por que que o Baltar está fazendo isso? Cara, como é que o Baltar perde tempo com essa p... Está explicado aqui por que eu perco tempo com essa p... Porque é o meu trabalho, eu estou ganhando dinheiro, e essas tretas trazem visualização, a galera gosta da zoeira, e é por isso. Eu sei que essas tretas têm um fundo de seriedade, algumas delas têm um fundo de seriedade, porque muitas coisas acabam influenciando na sua vida, e é claro, influenciando também no seu negócio, e que foi o que aconteceu comigo aqui, em relação à treta lá do Nando Moura com o Tiff e tal, teve uma mudança bizarra de governo, e todo mundo está sendo prejudicado de alguma forma. E isso, esse tipo de coisa, acaba afetando muitas vezes diretamente os seus investimentos, como é o caso aqui, que hoje eu acordei de manhã para ver, e estava aqui, Petrobras despenca 12% no dia, por conta, primeiro, a empresa, o lucro caiu, acho que 30%, se eu não me engano, e também os dividendos não vão ser mais aqueles dividendos que estavam pagando na época do governo anterior. Então, a galera que sempre teve um pé atrás com o Petrobras, porque aqui no Brasil entra um governo, sai governo, os caras querem meter a mão ali, né, porque a Petrobras é a galinha dos ovos de ouro, e acontece esse tipo de coisa. E eu vi um vídeo que postaram lá no Discord, de um cara reclamando que é uma outra treta aí também, do Prata Games com o Nintendista Investidor. Não conheço, não entendi este investidor, não sei o quê, mas eu vi um cara falando, e o cara estava falando do Prata Games ali, que o Prata Games está defendendo a Sony, como se ele fosse acionista da Sony, né, e eu sempre critiquei muitos canais aqui, e eu sempre tentei fazer isso como uma crítica construtiva, para vários outros canais aqui, né, porque eu acho que não tem ninguém do mal, a maioria dessas trevas eu acho que é tudo brincadeira, zoeira, e por mais que seja sério, é só os caras sentarem ali na mesa, trocar uma ideia, que isso tudo acaba. E a crítica que eu fazia era que, pô, esses caras sacam tanto, tanto de videogame, de Jim Ryan, de Corey Balrog, sabe o nome de todos os caras das empresas, qual a empresa comprou, qual o balanço da Microsoft, o cara lê todo o balanço da Microsoft, inteiro, da Nintendo, inteiro, da Sony, inteiro, da AMD, inteiro, da NVIDIA, inteiro, mas o cara não move uma palha para comprar uma açãozinha ali, e ser sócio de uma empresa dessa, né. Então, o cara estava falando nesse vídeo, como se fosse a coisa mais absurda do mundo, você ser acionista de uma empresa como essa. Eu sei que muitas vezes eles podem estar falando de, ah, você ser um acionista majoritário, tipo assim, você está preocupado com a saúde da empresa, mas eu sou um acionista minoritário aqui, de várias empresas, e eu fico preocupado com os rumos que as empresas tomam, porque esse aqui é o meu dinheiro, esse é o meu patrimônio, essa é a minha aposentadoria, eu acho que, principalmente se você é novo, não adianta você querer trabalhar de carteira assinada, porque dificilmente você vai se aposentar, né. Então, junte dinheiro, invista dinheiro, quanto mais você investir, né, e quanto mais tempo você manter esse dinheiro investido, é o que vai garantir a tua aposentadoria, é o que vai te garantir uma vida financeira e pessoal mais tranquila. Então, quando esse cara falou disso, eu falei, pô, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, porque até ontem, né, quando eu vi isso, eu postei lá no Discord e falei, cara, olha aqui os ganhos que eu tenho em cima da NVIDIA, e eu não estou falando para ninguém comprar a ação da NVIDIA não, tá, mas as ações da NVIDIA, se eu não me engano, elas subiram 800%, não tenho certeza, né, não tenho certeza, nos últimos anos. Em 2020, salvo engano, quando liberaram o BDR aqui no Brasil, eu fiz um vídeo falando, ao invés de eu comprar uma RTX ou uma RX tal da AMD, eu comprei ações da AMD e da NVIDIA. E por que eu comprei ações da AMD e da NVIDIA? Porque são empresas que eu conheço, muitos e muitos anos, eu sempre quis, por exemplo, investir na NVIDIA, só que não podia, e isso lá em 2008, 2009, 2010, que se tivesse investido naquela época lá, um dinheirinho em NVIDIA, hoje estava, talvez bilionário, e só que, como as coisas são muito difíceis, principalmente por aqui, eu só consegui fazer isso em 2020, poderia ter feito antes, porque já tem corretoras aí, que você pode abrir conta daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então, eu falei com a galera, galera, presta atenção nisso daqui, algumas pessoas prestaram atenção, algumas pessoas prestaram atenção, mas a grande maioria não presta atenção, e eu vejo que muita parte do público, principalmente se a galera desses canais aí, que só quer saber de besteirinha, de briga de console, o que é melhor do que não sei o que, de Sony, Microsoft, Nintendo. Cara, pelo menos aqui no canal, aqui no canal, a gente tenta tratar um pouquinho, um pouquinho assim, de coisa séria, e a gente fala isso, mais nas lives e tal, mas é uma atitude que você tem que tomar, na sua vida, para que você tenha um futuro, um pouco mais digno, aqui na República das Bananas. Então, enquanto a Petrobras, ela cai aqui 12%, por exemplo, por causa do Papai Lully, e talvez até por isso, eu ainda continuo me metendo, nesse tipo de coisa, porque eu já vi muita coisa acontecer, por interferência do governo, aqui no mercado brasileiro, principalmente estatal, por isso que tem muita gente, que não investe em estatal, enquanto a Petrobras, corta os dividendos, e cai aqui 12% no dia, a NVIDIA, quando eu falei lá, para a galera investir lá, e não sei quando, eu tenho aqui, quase 400% de lucro, em cima da NVIDIA. Outra empresa, é a Amazon, tem aqui 44% de lucro, mercado livre, 91%. Microsoft, que eu vivo criticando aqui, meto o pau no Xbox, Game Pass só tem jogo ruim, Microsoft só faz jogo em primeira pessoa, está aqui, Microsoft, 62%. Apple, uma outra empresa que eu vivo metendo o pau, está aqui, 20%. AMD, 73%. Mais o que aqui, que tem de interessante para a gente, porque tem várias outras coisas, aqui, Sony, menos 4%. Tudo bem, mas, o que eu quero dizer com isso aqui, cara? Que eu conheço, basicamente, como funciona o negócio. Eu sabia o que a NVIDIA vinha trabalhando, lá com o Scuda Core, já há muito tempo, sabia que a inteligência artificial, estava começando a escalar, e sabia que uma hora ou outra, eu acreditava, pelo menos, que a NVIDIA ia estourar. E você investir em uma empresa dessas aqui, para mim, era uma oportunidade, não de, oportunidade do momento, a NVIDIA vai bombar, agora é essa daqui que vai bombar. Não, era porque você tinha a oportunidade de investir, aqui no Brasil, em empresas lá de fora, de uma forma fácil. A oportunidade era essa. Em vez de você ficar preso aí, às empresas que tem na bolsa aqui do Brasil, você tem acesso ali, às maiores empresas do mundo, para você ser sócio, e sim, você se preocupar, com os rumos, que a empresa está tomando. como se isso fosse, de fato, afetar o teu bolso. Aí, beleza. Aí, tudo bem você defender, igual um doido aí, né, de forma ferrenha, o seu console, o seu jogo, a sua plataforma, porque, hoje em dia, é muito fácil, você escolher, uma empresa que você gosta, que você confia, e que você pode, ganhar alguma coisa, com os ganhos daquela empresa. Então, como o canal aqui, é um canal voltado, para jogos, eu vejo que a grande maioria, das pessoas aqui, do canal, sabe mais de notícia, do que eu, sabe mais de que empresa, dona de quem, de qual estúdio, comprou o que, onde estão os melhores programadores, quem vende mais, eu tenho certeza, que vocês sabem mais do que eu, porque eu não ligo, para absolutamente nada disso. Eu sei mais ou menos, ali, como é que é o negócio, e eu, faço ali, o meu investimento, acreditando que aquilo ali, vai me gerar frutos, no longo prazo, que é o mais importante, e eu estou mostrando, para vocês aqui, que isso vem dando certo. Então, se vem dando certo, para mim, por que não, vai dar certo, para vocês? Mais uma vez, não percam, tempo, com besteira. Quando você se perguntar, por que o Baltar, perde tempo, com besteira, porque meu trabalho, muitas vezes, é perder tempo, com besteira. Mas, dentro desse trabalho, eu tento passar, para a galera, espera aqui galera, não seja tapada, igual a maioria, das pessoas, que estão aí, nesses canais, dando cabeçada, no teclado. Aqui, uma hora ou outra, eu sempre vou mandar, uma parada para vocês, que eu tenho certeza, que é para vocês, levarem para a vida de vocês. Então, quando o cara, chega lá e fala assim, por que ele está preocupado, com o cara, ter sido isentão? Porque está aqui, porque está aqui. Em vez de você, estar ganhando dinheiro, com a ação da Petrobras, que é uma empresa estatal, brasileira, que tem que prestar, serviço para o povo, era só você investir, na Petrobras, que você ganha dinheiro, agora você está perdendo. Agora você está perdendo. Então, influencia ou não, diretamente na sua vida? Influencia. Influencia na minha. Aí, quando você vai ver aqui, o cara falando, ah, mas o cara está defendendo, a Nintendo, ou defendendo a Sony, como se ele fosse acionista. Está aqui, você pode ser acionista da Sony. Ah, o cara está defendendo a NVIDIA, está metendo o pau na NVIDIA, não sei o que lá, como se fosse acionista. Está aqui, quase 400% de lucro, em cima de NVIDIA. E isso aqui, Baltar, você vai vender? Vai ficar aí, vai ficar aí. Não sei se um dia, eu vou usar isso, se eu vou precisar, não sei. Esse é um defeito que eu tenho, eu não sei o que fazer, com essas ações aqui, não sei, não sei. Eu estou ficando com 40 anos, daqui a pouco, eu vou ter que torrar essa porra toda. É melhor do que gastar com remédio, mas, quanto mais cedo, você tomar essa decisão, na sua vida, mais tranquilo, você vai ficar, para você passar, eu digo que eu tenho, pelo menos, a minha liberdade financeira, sei lá, desde os, sei, dos 30 e pouquinho, alguma coisa assim, hoje eu tenho, uma vida tranquila, as coisas aqui no Brasil, nunca deixam você, ficar totalmente tranquilo, nunca. Você nunca fica, totalmente tranquilo, aqui no Brasil, a não ser que você, sei lá, comece a vender, coisas aí, estranhas e tal, aí talvez você, você consiga ficar tranquilo, mas eu não tenho, absolutamente nada, para vender para vocês, nada. Eu não tenho, absolutamente nada, para vender para vocês, o que eu tenho aqui para dar, eu tento dar de graça para vocês, que é um pouco de senso crítico, para que vocês tomem, tenência na vida, pelo menos que vocês, deem ali o primeiro passo, para ter uma vida mais tranquila, e para se afastar, das besteiras, que não vão levar vocês, a lugar nenhum. muita gente, aqui no canal, perde muito tempo, com besteira, muita gente, e o pior de tudo, não é só vendo uma zoeira, aqui de 15 minutos, que a gente faz não, o cara está em todos os canais, vendo todos os vídeos, vendo todos os reacts, de uma parada, que não vai levar ele, a lugar nenhum, e muitas vezes, brigando, por conta de empresas, que sim, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar investindo, trazendo um pedaço, dessa empresa, para fazer parte, do patrimônio dele, para que ele consiga, ter uma vida mais tranquila, no futuro, e o cara não faz, ele age, como se fizesse, parte da empresa, mas ele não faz, e você tem, uma chance de fazer, então pessoal, o vídeo de hoje, era sobre isso, e eu espero, que vocês tenham, que vocês peguem a mensagem, ah, Balta, onde eu invisto, como é que eu faço, não sei o que, cara, se vira, se vira, qual que você usa, se vira, se você quiser achar, você vai achar, e é muito mais fácil, do que você imaginar, ah, Balta, não sei comprar, compra qualquer uma, vai perder dinheiro, não sei o que, depois você vai aprendendo, mas compra, compra, é a regra de Pareto, 80% do sucesso que você tem, vem de 20% do esforço, que você faz, então, não deixe de fazer isso, eu agradeço a vocês, a participação, camisas da Insider, insiderhistory.com.br, cupomzão Baltar15, durante todo esse mês, de março, beleza? Tamo junto a nós, um grande abraço, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho